Olá pessoal, tudo bom? Olá, tudo bom? Bom, trouxe a Dani aqui, né, que é quase participação especial. Difícil fazer ela participar aqui do canal. Não, agora tá mais difícil, né? É, pela correria daí. Bom, gente, olha que legal. Algumas pessoas mandaram pra gente, assim, lá no direct, né, eu acho que chama, pedindo pra gente fazer uma brincadeira pra conhecer mais a gente. Lembrando pra olhar aqui, tá, amor? Tá. Pra... é uma brincadeira, né, aí eu tirei da internet as perguntas, é tipo assim, ó, quem é mais, isso ou aquilo? Aí vocês vão saber, né, se é mais o Leonardo ou mais a Dani. Aí a gente fez isso aqui, ó, né? Quando eu achar que sou eu, óbvio, vou colocar meu rachinho e o da Dani. Quando a gente ficar em dúvida ou achar que pode ser um ou outro, aí a gente combinou a te colocar assim. É, detalhe que a gente, o Leonardo pegou as perguntas na internet, só que ele não me falou. Então... É, eu não li e a gente não respondeu. Isso. Pra gente aqui junto ficar sabendo... Fazer surpresa. Então vamos lá pra... Começar a brincadeira, é. Pra começar logo. Vamos lá. Primeira pergunta. Pega a sua plaquinha. É, quem teve interesse primeiro? Um, dois, três e... Valendo! Fui eu! Claro que fui eu! Por que que foi você? Porque eu que fui falar com você, pela primeira vez, lá... Ah, na primeira... É, porque olha só, abrindo uma... Um parêntese aí, rapidinho. Cuidado pra não derrubar. Tá. Abrindo um parêntese. Nós já namoramos quando a gente era bem pequenininho. É, adolescente, assim, eu tinha uns 14 anos. Isso. Eu acho que eu tinha entre... 15 e 16, por aí. Eu acho que... Mais novo, né? É. Ela deveria ser 13 pra 14 ou 14 pra 15. Isso. Se eu conseguir alguma foto dos álbuns ali, de coisas que a gente tem, eu vou colocar aqui pra vocês verem isso, né? A gente bem novinha namorando. A gente namorou, né, quando era... Até falava muito por cartinha, essas coisas, aí depois a gente namorou um bom tempo na adolescência, desencontrou e depois veio se encontrar agora e outra... É, porque nessa outra vez aqui, né, que foram três etapas. Foi essa que a gente era muito novinha, depois foi mais uma e... Na adolescência. Na adolescência e essa por último. Essa por último foi eu que procurei ele. Por isso que deu uma confundida. É, mas quem teve pela primeira vez, quem gostou, fui eu. Uhum. Tá. Quem disse eu te amo primeiro? Um, dois, três e... Já! Ah, amor! Isso tá muito engraçado. Eu acho que fui eu porque eu gostava dela primeiro. Ah, é verdade, é verdade. É, então tá. Ele falou primeiro, pai. Vamos lá. Um, dois, três e... Tá tudo bem. Desculpa. Mas tu não tem a briga, né, pessoal? Tá, tá legal. Quem é mais ciumento? Ah, sou eu, sou eu. Ah, sou eu. Muito mais ciumento. Tem ciúme até do passado. Tá bom, tudo bem. Vamos embora. Quem é mais bagunceiro? Hum, é... Certo, eu sou eu mesmo. É. É, quem chora mais? Ah, com certeza. Eu sei. É verdade. Ganho disparada. Vamos lá. É... Vai. Quem chora mais? Quem dorme primeiro? É. Ele dorme primeiro. Eu dormo mais cedo. Dani, se deixar, fica madrugada aí... E aí eu sou muito de acordo à tarde, só que agora com o Antony, impossível, né, gente? Tá ótimo. Quem cozinha melhor? Dani, sem dúvida. Faz ótimos doces. É, ele também cozinha, mas assim, como eu fico mais, né, fazendo, então... É, e ela também faz bolo, faz doce, faz essas coisas que eu não sei fazer, sobremesas, demais, assim, até cria coisas. Hum, hum. É... Bom. Quem come mais? Ah! Olha a briga, ele vai começar, hein? Quem come mais é ela, com certeza. Eu sou mais da dieta, e ela é mais sem da dieta, então eu fico puxando... E eu sou muito de besteira, assim, não sou muito de feijão, arroz, assim, não. E eu já sou mais do... da comida mesmo, assim, ela é mais de fast food, essas coisas. É, adoro, gente, adoro. É, quem come mais, tá. Quem é mais carinhoso? Hum, hum, sou eu também. Muito mais, gente. Tô ganhando, hein, gente, tô ganhando, hein. Quem é mais estressado? Ah! A Dani. Sou eu. Foi incrível que pareça, mas assim, eu já sou mais calmo, né, na relação, assim, e Dani já se estressa mais. Sou. É... Quem se arruma mais? Dani. Aprova? Aprova disso é isso aqui. Eu falei assim, Dani, vamos fazer aquela brincadeira que a cliente sugeriu. Desde sete horas. Ela falou assim, não vou aparecer assim, não. Nove e pouca, já. Não vou aparecer assim, não. Ela foi lá, se maquiou e tal, né. Tanto tempo que eu não apareço, né, gente? Vamos falar assim de qualquer jeito. Quem é mais desastrado? Ué, eu acho que é você. Eu acho que é você, amor. É, eu vou me partirei. É, eu acho que é ele. É, eu sou mais desastrado em quê? É, mais desastrado, é menos... Cuidadoso, assim. Dá atenção nas coisas, assim. Sei lá. Eu acho que sim. Quem é mais animado? É. Principalmente assim, se for pra sair, alguma coisa assim, ela se anima logo. Eu adoro sair, adoro viajar. Vê um lugar diferente, é. Vê um lugar diferente, é. Eu adoro. Eu adoro. Quem dirige melhor? É, sou eu. Engraçado que eu dirijo melhor, não é porque eu sou um ótimo piloto, alguma coisa, não. Porque eu dirijo melhor, mas quem gosta mais de dirigir é ela. Sou eu, adoro dirigir, gente. Bota o som alto, adoro, adoro. Não vejo nada, nada. E eu já não gosto muito. Eu dirijo melhor porque eu acho que eu sou mais paciente. E ela não, ela fez... Só na frente, só na frente. Não vejo nada. Sozinha. Quero estar sozinha na pista. Ela fica, olha, olha, olha. Só na alto. Quem é mais competitivo? Com certeza. Não sabe. Eu botei agora, mas sem... Mas é você. Se a gente vai fazendo uma brincadeira, você leva logo a sério. É verdade. Quer porque quer ganhar, pode ser valendo um biscoito. Pode, pode. Pode ser valendo um empregador. A gente faz alguns... Bingo. Bingo aqui, de família. Meu Deus. Às vezes tá assim, valendo um tepoé. Um tepoé, essas vasilhinhas, né? Vazilha de páscoa. E o bife? Também de baralho? É, é. Você joga baralho na minha mãe? Com a família, né? Meu Deus. É briga mesmo. É briga qualquer um. Pode ser qualquer um. Fala alto. Pode ser a mãe dela. Tá cara, não mãe, você roubou. Ela tem uma discussão. Quem é mais teimoso? Com certeza. Muito teimosa. Às vezes ela fala assim, ah, eu acho que isso daqui é azul. Fala, Dani, é verde. Né? Tô dando um exemplo. Não, ah, tal coisa. Ela era do amor, era ver. Não, eu tenho certeza. Meu Deus, Dani. Tô me derrota. Aí eu fico até assim, tá bom, deixa. Aí depois ela vai lá ver. É. Que não era. Ai, fico com ele. É. Quem é mais preguiçoso? Dani? Dani? Muito. Acorda mais tarde, porque dorme mais tarde. Uhum. Né? Uma preguiçinha se deixar dormir um pouco mais. E eu sou mais de nada. É, mas o Antony agora não deixa mais nada disso acontecer. Tá ótimo. Verdade. Quem pratica mais esporte? Eu. Sem dúvida. É. Agora ambos não estão fazendo nada. Ó, me matriculei na academia, acho que eu fiz dois meses. Isso é muito tempo atrás. Antes do Antony, antes de eu pensar que ia ficar grato. Aí me matriculei dois meses na academia. Mas também ia todo dia, né? Quando eu me matriculei. Era muito disciplinada. Ia. Quando ela coloca pra fazer, não faz. Ia, se eu faço. Mas até se me matricular. Isso. Até me matricular na academia. É. É uma briga. Vai. É. A gente tem que ir um pouco mais rápido. É. Então vai. Quem chora mais? Esse aí já foi, não? Não. Acho que não. Acho que não. Quem chora mais? Dani, mais sentimental. Quem é mais sentimental? Acabei de responder. É, Dani. É, eu quero por tudo. Quem gosta mais de viajar? Mole? Ah, sou eu. Dani. Mil vezes. Se ela pudesse, ela viajava três vezes. Não. Aí é. Mas três vezes por ano. E a gente tá um tempinho sem viajar. Ah, e agora o cinema do coronavírus, né? É. Mas logo no passado a gente já programou pra... Dá uma folga pra gente mesmo e... É por incrível que pareça. Às vezes a pessoa pensa assim, Ah, às vezes vocês estão em casa, é mais tranquilo. Não, não, né amor? Não. Às vezes a gente tá em casa e a gente tá trabalhando mais do que alguém que foi pra um trabalho convencional, assim, e voltou e deletou. A gente em casa não deleta, porque toda hora é o WhatsApp, toda hora pra responder um cliente ou... Vamos, vamos. Alguma coisa. É... Quem lembra mais das datas comemorativas? Dani. Sou eu, gente. Ele não lembra nada. Ele não lembra nada. Sabe o que é nada? Nada, é nada. Olha, acabou. No começo era tipo... Vou falar, agora eu vou falar. Vai ter briga agora. É... No começo era todo mês era um cartãozinho. Depois peguei ali pra mostrar pelo menos um, pessoal. Era todo mês... Eu fazia cartões personalizados. Isso! Olha, tá vendo como que ele lembra, gente? Todo mês ele fazia. Hoje em dia nem lembra mais. Depois a gente faz um outro vídeo pra mostrar isso. Pronto, aí a gente mostra aquele álbum nosso. Então fica assim, combinado. É, pessoal, fica combinado assim. A gente depois faz um outro vídeo, que vocês gostam disso, né? Então a gente mostra um álbum pra mostrar pra vocês quando a gente namorou, né? É, muito tempo. E mostra os cartõezinhos. Nossa, o cartãozinho era do mês, gente. Hoje em dia não faz nada. Depois que casa falou pra ele. Depois que casa acabou, né? Quem se arruma mais rápido sou eu. Quem se arruma mais é ela, mas em compensação eu sou mais rápido. É, porque ele é homem, né? Não tem muita coisa. Tá com a barba feita, o cabelo feita... Quem é mais pontual? Lógico que sou eu. Justamente porque ela demora muito pra se arrumar. Então se eu marcar alguma coisa, ela demora pra acordar, demora pra se maquiar, demora pra tomar café e eu fico... Toda hora, Dani, Dani, Dani. Não, vamos relaxar mais, né? Quem é mais responsável? Eu também. É. Quem é mais vaidoso? Ela, sem dúvida. Eu não... Eu sou zero, zero, zero. Eu não quero fazer nem a sobrancelha, eu não quero fazer? Não, não gosto. Aí, viu? Não gosto dessas coisas. Eu tenho a sobrancelha muito grossa. Quando a gente era... É adolescente, né, amor? Que você tirava. A minha sobrancelha, elas emendavam. Não, não chegava a emendar muito grosso, não. Mas tinha muito pelo entre uma e outra. E quando eu era adolescente, ela tirava, desemendava. Você acredita que não nasce mais? Graças a Deus, às vezes nasce um ou outro puxo, assim. Mas ela ficava, aí ela queria acertar e ficava... Deixa eu acertar aqui, ali, eu nunca gostei. Não, não gosta, vai. Quem é mais sonhador? Eu. Eu sempre fico pensando a longo prazo, fazendo planos e tal. Quem fala mais? Eu. Não fala, gente, pela casa toda. Olha, às vezes... Eu acho que o Anthony vai ser assim. O Anthony vai fazer companhia pra ele, porque ele gosta de acordar cedo. Também nem tem como, porque tem que ir lá ver as crianças. Então, ele fica como? Ele fica querendo, assim, alguém pra conversar, e aí como eu tô dormindo ainda, ele fica doidinho. E o Anthony não sabe falar, óbvio, mas ele fica assim, e a gente tem certeza que ele quer falar. Muito engraçado, a gente já filmou Ns vezes. Agora ele tá dormindo. Quem é mais amigo dos outros? É. É porque a Dani, ela é muito carismática. Então, ela chega no... Essa conversão, parece que eu conheço aquela conversão no a tempo. Olha que engraçado, eu falo mais. Eu sou mais comunicativo, eu acho. E me expresso mais com as palavras. Mas, quando eu chego num lugar, ou quando eu conheço alguém, eu sou tímido e não falo nada. A gente chega num lugar, eu fico um pouco quieto, fico rindo e tal ali. E ela, que não fala muito, pronto. Passa dez minutos e ela já tá falando com... Se a gente for num, sei lá, num casamento, ela já tá falando três, quatro minutos. Já tá fazendo amizade. Quem fala mais no telefone? Eu. Mas não é porque... É por conta do trabalho. Por conta do trabalho. É. Porque dificilmente eu fico ligando pro... Não, é. Quem é mais esquecido? Sem dúvida. Não, mil vezes. Dani esquece tudo muito rápido. A gente brincava que antes dela engravidar, a gente falava que ela ia esquecer o neném num balcão quando fizesse uma compra. É, mas não. É. Quem tem mais medo? Dani, também. De muita coisa, mas... Nenhum, muito trauma. Não, não. É um medo comum. É comum, normal. Quem é mais calmo? Eu, sem dúvida. Engraçado isso, né? É, tem algumas coisas que ela mais, muito mais ela, mas nessa coisa vocês já perceberam, eu sou o mais calmo, o mais paciente. Quem é mais otimista? Não, ela. Não é? É, não sei, os dois, eu acho. Não, é você. Sou eu? Aham. É, eu fico pensando assim, que tudo vai dar certo, tudo vai se entropel, tudo, né? Sou eu mesmo. É. Tanto que quando eu tô angustiado, eu pergunto a ela, às vezes, sabendo já a resposta. É... Eu pergunto, na verdade, quase como fazendo uma terapia. Eu pergunto pra ouvir, porque eu sei que ela vai falar alguma coisa que vai me ajudar psicologicamente. É, porque vai resolver, eu tô pensando assim. Quem briga mais? Ó, vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo aí, pessoal. Sou eu, é. Quem sorri mais? Aham. Que eu acabei de falar, ela vai com um sorriso em qualquer lugar. Gente, acabou. Acabou? Muito mais divertido do que eu imaginava. E não teve nenhum que, tipo, que desse pros dois, né? É. Não teve nenhum. E por quê? A gente ficou com algumas dúvidas, mas a maioria a gente acertou. Até porque eu não lembrava, né, de algumas coisas, pra você ver. Que ela é mais esquecida. Mas a gente acertou muito, né? Então tá, pessoal. Espero que vocês estão gostando aí. Eu tenho certeza que vocês gostam dessas coisas de particularidades nossas. Aqui algumas coisinhas que a gente tá sempre colocando. Até porque vocês torcem por família. A gente percebeu muito isso, né, amor? Assim, mensagens carinhosas. Ah, sim. Se o outro não tivesse acordado, eu até iria trazer ele aqui. Mas ele tá dormindo. E agradecer muito pelas mensagens de carinho dele, pra ele, né? Desde que ele nasceu. Várias pessoas torcendo, falando, pedindo saúde, acompanhando, desde quando a Dani tava grávida. Tudo, tudo, todas as mensagens maravilhosas. De vez em quando, quando eu tiver um tempo, e a gente pode fugir, né? De vez em quando falar um pouco da gente. Vocês continuem dando ideia aí, que isso daqui... Acho que foi uma cliente que colocou, ou uma seguidora que colocou, não lembro agora. Essa é a ideia, tá? Então é isso. Um beijo, vive com Deus. Não, calma aí. Calma aí. Muito importante. Vamos se inscrever no canal, pra gente ganhar a plaquinha. Ah, do queijo. Pra todo mundo ganhar a plaquinha, né, amor? É, e a gente vai mostrar aqui. Então tá, se inscreva no canal. É gratuito, tá, pessoal? Porque... Como que fala, amor, cigerada? Como que fala? Não sei. Não sei o que você quer dizer. É, tô obcecada. Obcecada, exatamente. Obcecada pela essa plaquinha, gente. Vamos lá, vamos compartilhar. É, porque só ganha a placa se tiver 100 mil inscritos, né? A gente tava com 77 mil, se eu não me engano. Falta pouco. É, falta pouco e todo mundo junto... Quem não for inscrito e tá assistindo agora, clica aí na palavra inscrever-se. É só isso. É, só clicar aí, gente. É, pronto. Você vai acompanhar um pouco. E dar ideias também. Tá? Então é isso. Um beijo. Fique com Deus. Muito obrigado. Beijo, pessoal. Tchau. Fique com Deus.